Bom dia amigo telespectador Pesquinha de novo Estamos aqui Subindo o rio Paranaíba Um pouquinho de frio Fazer uma pesquinha hoje na região de Santa Fé do Sul, Santa Clara do Oeste Parecido o tabuado, Paranaíba Hoje nós vamos subir o rio Paranaíba Até o rio Aporé Passar com o Tarekato Hoje o Rio Ogão está pescando por lá de novo Carlitos Está com frio lá E vamos ver o que acontece Chama! Tchau! Tchau! Bom dia amigo telespectador, vou fazer uma segunda entrada porque a primeira estava 200 por hora no barco. Estamos em Mato Grosso do Sul, rio Aporé, afluente do rio Paranaíba. Navegamos agora uma hora e meia mais ou menos, um frio lascado, está até com a mão dura. Hoje a equipe de Ogão lá, Carlitos lá atrás, vamos tentar dar uma pescadinha. Está cheio o rio, Matagal com Nareta lá para dentro e vamos ver o que acontece, bora! Vamos lá! Nossa, bem legal! Bonito! rapaz tem como começar o dia melhor que isso amigo telespectador quarto arremesso e olha o tamanho do amarelão, olha isso, coisa mais linda, quarto arremessinho olha que peixe maravilhoso, show, gigão, honesto soltar o bichinho aqui dentro começamos hein moçadinha aí ó, olha lá vamos ver esse aqui vamos ver esse aqui vamos ver esse aqui filapa mano não é? aí ó ah, escapou dá meu gig, dá meu gig veja, velho ea pego, pego susou cumadas eu sei ó ó rapaz que vai tá ficando aré amarelo aí gelado hein bateu aí galera mais um amarelão aqui ó coisa linda soltar o bichinho aqui vamos gravar aqui pode ser Aí galera, primeiro tucunarézinha azul do dia, simpático, peixinhos chique, chiquão né, bonito, vai pra vida filhote. Márcio, tá pro baixo? Tá. Tá impulsivo hoje, hein? Berto, mas aí veio o business. Olha aqui, ó, um lecotezinho. Pode olhar aí, meio dia. Dando um papausa aqui, fazendo um arrozinho no alho. O carlinho tá ficando lá, o carlinho tá fazendo um vinagrete lá, churrasquinho daqui a pouco ele vai sair. Amanhã foi boa, pegou uns peixinhos, nada muito grande, mas tá legal. Seguimos. Tá aí, tá aí, tá aí. Isso vai cair pra pé? Não, vai cair e vai quebrar o prato. Não, fica. O que da fuck? Não, vai cair. Bom dia, amigo telespectador. Estamos aqui no segundo de pesca. Amanheceu mais frio ontem que hoje. Quer dizer, hoje que ontem. São seis horas da manhã. Olha o dia amanhecendo lá. Vamos lá. Vamos descer hoje o rio Paraná. Com a previsão de vento de 30 km por hora. Mas o vento tá no noroeste. Então vai ter que pescar do lado do Mato Grosso do Sul. Estamos bem perdidos ainda. O rio tá bastante cheio. Tudo em cima do capim. Tentamos ontem, de qualquer jeito. Saiu dois amarelão bonito. Mas ainda não é a pescaria que a gente queria, não. Lemos atrás dos azulão bruto. Por enquanto ele não deu as caras, não. Estamos até levando um pouquinho de lambari. Para se precisar, né. De tamanhoso. E aí, só o dia amanhecendo lá. O Carlos Poltroniari pediu para filmar ele. Para ele aparecer. Nossa. Minha hora é cara para ficar aparecendo esses negócios. Fala com os amigos telespectadores. Não. Ele não gosta de falar com vocês, moço. Ei, bora pescar, fi! E aí, bora pescar, fi! E aí, bora pescar. Falei que eles estavam nos 5 metros Vem pra cá filho Vem pra cá filho Então acordou aqui hein moleque Estamos começando aqui hein Friaca Friaca, vento Mas ele apareceu Bonitinho, bonitinho Aí galera Aí peixinho Bonitinho não? Chique Nossa senhora Puta que pariu Ele foi tomar isca da boca Até rasgou meu shed Chique né Peixinho Nota 10 Música Música E aí moçada Meio dia Pode olhar aí Sexta feira Meio dia Tá aí com o Diogão aqui ó Hoje vai ter um tucumarezinho frito ó Vocês vão me desculpar Foi só dois Três Desculpa Três Vamos fazer um tucumarezinho frito hoje Fresco, fresco, fresco Olha que lugarzinho simpático Desculpa Diz Talvez French Yeah! e você tem a dizer disso falei que a matadeira tinha um 40 minutos para resolver o problema 40 minutos para resolver meu problema, resolveu em menos de 2 é, tem que ir, nada, o amarelinho não é um amarelinho né, leva, olha o matador lá atrás, leva do bicho, vai, vai na mãe agora, é grande, não, é grande, não, é grande, o matador mostra aqui, põe para frente, boa Carlinhos, fim de pesca, Carlinhos está tentando pegar um derradeiro lá com o lambari, vai cair, fica lindo, o Diogão ali já está deitado no fundo do barco, Carlinhos já tentando pegar um derradeiro com o lambari, eu já estou pescado, não peguei o grande, vi ele, mas não peguei ele foi pescado, foi literalmente pescado, olha lá, já furei meu dedo com a garateia e não há de ser nada, tudo certo a gente tem atuado até em casa, mas pensa num vento, cara tá bom Bom dia, amigo telespectador. Terceiro dia de pesca, hoje amanheceu uma chuva braba, 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 são 15 para as 9 da manhã, a gente está saindo só agora, porque amanheceu temporal, vou direto voltar naquele lugar lá onde eu vi um azulão ontem, vamos ver se eu consigo pegar ele, simbora, último dia, tudo ou nada. O casal dele é bonito, hein? O casal dele é bonito, olha que maravilha. O casal dele é bonito. O casal dele é bonito, né? Vai soltar o bichinho aqui. Foi se embora. O casal dele é bonito. Não, não é que eu vi, vai? Mano, isso que era maior que eu vi. Vamos lá. Maravilhoso. Maravilhoso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tioco, você não pega o meu celular nessa caixinha amarela aí pra mim? Vamos lá Vamos filmar Vamos filmar soltando Vamos Vamos filmarcer Nossa! Bom? Bom! Não, não é não! Será que eles não estão mais aí agora? Foram embora de casa? Voltaram? Bom? Bom! Bom! Olha o frito, olha o frito! Fritou! Fim de pesca, moçada! Acabou! Pense num dia frio hoje, agora saiu um solzinho no fim do dia. Nossa, eu tô com uma marca lascada do óculos. Pegamos amarelinho no fim do dia, no lambari, pegamos um pra fritar, mas teve bom pescariasinho de três dias. Sensacional! Diogão pescou com nós aqui os três dias. Carlos lá atrás, parceiro. E tamo aí! Fim de tarde, agora voltar pra pousada, organizar as coisas, fazer comida que hoje a gente não almoçou. E se preparar pra próxima, que eu não sei quando que é, mas logo a gente pesca de novo, né? Um abraço, moçada! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí